Boa tarde, hoje dia 8 de maio, estamos aqui na estrada, Pacu Matexan, eu quero agradecer a equipe da prefeitura, o Juca e sua equipe, né, vem fazendo uma ótima manutenção aqui, para beneficiar os pequenos produtores aqui, né, então é isso aí, estamos investindo o dinheiro do FETAB corretamente. Um abraço a todos.